Porra! Devagar! Ele empurrou! Você que está acertando! Goli, vê se a Sérgio é meu nome! Levanta, Golia! Uh! Devia ter uma carta, pai! Depois é só lavar a roupa! Depois é só lavar a cabeça! Sentindo a mesma coisa, não vai ficar sem outra coisa! Estou no rio! Está tudo bem? Está tudo bem! Está tudo bem! Olá, estava bem! Hoje, você não está meando de Natal! Então, você pode abrir um cálculo? Estou indo para hoje? Não fiz o seu índio. Meu Deus do céu! É, eu não fui! Impressionante, a Luiza. Não bate ninguém sem bater o índio. Beijo, beijo. A gente quer dar, ela já deu pra todo mundo ali na frente. É. Aqui quase não tem ninguém, esse lado. Pena, né? Por causa do tempo, né? Eleições também, né? Posso declarar o bar. Esse aqui é um índio. Mas fica o recado pros eleitos, né? É. Essa semana a gente fica botando no Facebook, Youtube, tudo que dá, né? É verdade.